E eu tenho certeza que aqui é o lugar que tem peixe. Fala galera da Peça, tudo bem? Acabei de chegar em Mariporã, vim fazer mais conteúdo pro canal pra vocês, acompanham e vamos ver o que a gente vai tirar daqui, hein? Bora lá, roda a vinheta! A gente tá olhando aqui qual que vai ser o ponto que a gente vai ver que dá muito peixe. Fiquei sabendo que dá tipo uma aré aqui. Vamos dar uma olhada aqui e quando chegar no lugar a gente vê. Pra vocês verem como que é a cultura das pessoas, né? Eu passei por alguns pescadores que estavam aqui e aí eles me questionaram por que que eu vim pescar e eu não tenho um isopor. E aí eu disse pra eles que era pesca esportiva, que eu não levo peixe e eles me olharam com um ar de crítica pra você ver como que é. As pessoas acham que todos os peixes que eu pegar eu tinha que levar. Então a gente tem que mudar a mentalidade de algumas pessoas pra pesca esportiva. Porque se a pessoa não tá passando fome, se a pessoa tem a possibilidade, comprar num criadouro, num lugar certinho, legal, que foi feito pra isso. Porque do mesmo jeito que morreu o Riacho Grande, vai morrer o Mariporã também. Obrigado. 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 Eu tenho certeza que aqui é o lugar que tem peixe. Mas pera que é proibido passar. Como que eu tô com vontade de ir lá e ver? Ai, meu Deus. Eu tô com vontade de ir lá e ver. Eu tô com vontade de ir lá e ver. A ideia era a gente alugar um caiaque, pegar os pontinhos e tentar pegar. Só que com esse negócio de fase vermelha, fase roxa, não teve como alugar um caiaque. Mas vamos fazer a famosa pescaria de barranco. Vamos ver o que dá. Música Aí você vai no grupo das Mulheres da Pesca lá, aí tá lá. Uma pegou uma pirarara de 30 quilos, tamba de 25 quilos, tucunaré de 50 centímetros, aí vem eu. Furei meu dedo no anzol, escorreguei num buraco tentando ir até o rio, caí dentro do mato, maravilhoso, maravilhoso. Batemos a represa de Mariporã. Vamos em várias partes, em vários pontos diferentes, à procura do tucunaré. Porque eu fiquei sabendo, tiveram relatos que teria tucunaré lá. Eu não consegui pegar, a gente não conseguiu pegar. Mas vimos alguns pescadores, pegamos alguns peixinhos, alguns jacundás, pequenininhos, o tamanho do meu dedão. E alguns ficando com os peixes, né. Pra vocês vai o meu alerta, pra que não morra. Como a represa Billings. Vamos devolver os peixinhos pequenininhos, vamos deixar eles viverem. Porque pode ser até por isso que a gente não tá achando mais tantos peixes lá. Mas vamos manter tudo certo. Então, pra que não fique só nisso aqui, bora pra uma receita. Pra que não... Isso é um bicho. Pra que não fique só nisso aqui, bora pra uma receita de estrogonofe de tilápia. Acompanha. Hoje tivemos um belo dia de pescaria em família. Claro, o que importa é sempre se divertir. E mesmo que eu tivesse pego ou não peixes, eu sempre opto por comprar. E hoje eu tô aqui comprando pra fazer uma receita da hora pra vocês. Acompanha aí como é que tem receita, toma. Então bora fazer esse peixe, né. Eu tô aqui com uma tilápia e eu vou fazer um estrogonofe de tilápia. Então eu comprei essa tilápia aqui com mais ou menos 1,2 kg. 1,2 kg. Ela depois de limpa, ela deve ter ido pra uns 1,2 kg. E assim, tá vendo? É bom assim. Vou mostrar lá pra vocês. Hum, bonita. Então eu abri ela aqui pra mostrar pra vocês. Tá aqui ela, ó, limpa. Pra gente só fazer. Bora lá. Vamos lá. Agora eu vou só fazer um estrogonofe normal. Só que com a tilápia. Como que eu faço estrogonofe? Algumas pessoas usam ketchup e mostarda e eu não gosto dessas duas coisas. E eu faço um pouquinho diferente, tá. Eu faço com molho de tomate e com creme de leite. Fica laranjinha também, igual o estrogonofe que vocês já conhecem. E também fica muito gostoso. Então pra quem também não é muito fã de mostarda e ketchup, utilizem molho de tomate e creme de leite como eu, que também fica uma delícia. E claro, depois daquela batata palha. Tô aqui emocionadíssima cortando essa... Eu não choro cortando cebola. Eu só tô emocionada por estar aqui fazendo um vídeo pra vocês, tá bom? Então eu vou fazer o quê? Vou refogar normal a cebola, refogar o alho e colocar a tilápia lá pra refogar também. Eu gosto de cortar bem pequenininho, tá. Porque pra tudo eu faço isso porque eu não gosto. Eu não gosto de nada também. Eu vou ficar escurei, tá. Eu gosto de ketchup, não gosto de mostarda, não gosto de... Eu gosto de peixe, olha lá. Enquanto vai refogando ali a cebola... Enquanto vai refogando ali a cebola pra poder fazer... Eu vou fazer também em torresminho com a pele de tilápia. Ela não vai ficar pra trás, não. E tem a cabeça aqui também que sobrou, que também vai virar torresminho. Será que vai ficar bom? Parece que vai. Eu nunca, nunca vi e nem nunca comi estrogonofe de tilápia. Acho que eu nunca comi nenhum outro estrogonofe do que o estrogonofe normal de frango e de carne. Você já comeu? Alguém já viu estrogonofe de tilápia? Isso vai ficar bom. Eu vou só esperar dar uma douradinha pra jogar a tilápia. Eu sou a gente dele. Tô muito ansiosa e curiosa pra saber se vai ficar bom. Conhece esse barulhinho aqui, ó? Se tem um cheiro que eu gosto nessa vida, é o cheiro enquanto o alho e a cebola fritam. É um cheiro muito bom. Acho que já tá na hora de colocar a tilápia. Agora eu coloquei o molho de tomate, né? Como eu gosto com molho de tomate. Vou esperar mais um pouquinho, aí eu coloco o creme de leite, tá? O creme de leite é sempre por último. Enquanto o estrogonofe tá lá, dando uma refogadinha, a gente vai fazer o toicinho de tilápia, tá? Eu vou utilizar algumas coisas pra fazer um temperinho, vou colocar um pouco de alho, sal e azeite. E a gente vai usar a cabeça também, porque não é essa, é essa aqui. Porque o meu marido gosta, ela tem bastante carne, tá vendo? Tem pessoas que gostam, tem pessoas que não. Mas eu vou fazer, porque ele gosta, vai que eu gosto também. E vamos ver, né? Enquanto a tilápia tá ali dando uma marinadinha, nós vamos fazer o toicinho de pele de tilápia, tá? Eu já coloquei um pouquinho de alho, um pouquinho de azeite, vou colocar mais um pouquinho de sal. Você pode temperar da forma que você prefere, se você tem algum tempero aí que você prefere, você pode fazer. E aí vou colocar lá no óleo pra fritar. Esse barulhinho, hein? Olha o que eu vi. Isso é mesmo? Vou colocar a cabeça. Olha, gente, isso aqui é muito rápido, então já vou dando uma mexidinha. Conforme ficar durinho, já dá pra tirar. Então, como aqui ainda tá um pouco mole, não precisa tirar. Vou colocar um escudo na minha frente. Meu, o cheiro tá maravilhoso. Vamos colocar agora a cabecinha do peixe. Vamos lá. Deixa eu colocar a cabeça. Tá pequeno morro. Nossa! Vou permanecer em continuação aqui com o progonofe. Nesse momento a gente já pode colocar o creme de leite. Aqui pode ser uma caixinha só de creme de leite, que é onde ele vai ficar laranjinha, conforme todo mundo conhece. Agora que ele vai pegar aquela cor de strobonofe, que mesmo que você faça do seu jeito, com ketchup, ele fica dessa mesma cor. E também que eu já vou começar a fazer o arroz. Pra gente ficar com medo do juro. Gente, é muito óleo que se espalha por aqui, mas o cheiro é tão maravilhoso. Olha só como faz isso aqui. Olha só como tá. Gente, tá ficando muito bom. Vou começar a fazer o arroz. Eu faço assim. Eu jogo um pouquinho de cebola, tô jogando também um pouquinho de ar, depois que a cebola esquenta um pouquinho. Mas claro, faz do seu jeito aí. Gente, finalmente ficou muito pronto. Tô muito ansiosa pra comer. E quando você for fazer uma comida pra você mesmo, faz da melhor forma possível. Faz bonitinho, sabe? Quando você vai naquele restaurante chique, vem aqui bem bonitinho. Faz assim, vamos fazer bonitinho também. Eu vou... O que que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui, ó, o arroz. Aqui dentro desse potinho. Tá quente. E vou amassar ele aqui dentro pra virar aqueles... Aqueles arroz bonitinho que eles fazem, sabe? Tá quente. Ai, tá quente. Calma aí. Tá quente. Coloquei o prato aqui, tá muito quente. Coloco aqui. Será que você vai dar certo? Dá umas batidinhas. Isso, perfeito. Vou colocar o estrogonofe em volta, do lado, do jeito que você preferir. Olha o cheiro disso. Vou colocar a batata palha. Eu gosto de colocar lá em cima dele. E um pouco aqui do ladinho. Um pouco pra fora, né? Que eu dei muita vontade. E vou colocar também esse aqui, ó. Lindo. Agora é só degustar. Gente, tá vendo esse saltom aqui? Esse vinho bonito e fique. Então. É suco tangue de uva intensa. Eu não tinha vinho. Então, eu tô curiosa mesmo. É pra comer esse toicinho aqui feito de tilápia. E eu quero experimentar, mas isso é bom. Eu gostei. Estudou o barulho? Eu estou aprovada. Agora falta o... Estudou. Estudou. Cancela o estrogonofe de frango. Porque eu não vou mais comer ele. Agora eu só quero ele. De 0 a 10, pra esse aqui, eu vou dar 7. E pro estrogonofe, eu dou 8,5, 9. Eu gostei bastante do estrogonofe. O importante da pesca, nem sempre você vai pegar peixe. Isso é normal. Mas, faça como eu. Se você puder, vai lá, compra o seu peixe pra você fazer. O importante, na verdade, da pescaria, é você estar com a família e você se divertir. Então é isso, galera. Muito obrigada pela atenção de vocês. Curte, comenta, compartilha. E se você fizer, me fala, me avisa, comenta aí pra mim se você fez, se você gostou, tá bom? Obrigada, hein? Falou!